E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? A gente está aqui com mais um vídeo de BlocksFruits no canal Eu fui aí, aí é gente, eu fui na comunidade e coloquei a votação de quem escolher os melhores jogos aqui Pra mim está trazendo no canal, e vocês escolheram, ah, eu estou a BlocksFruits E eu vou estar trazendo aqui um vídeo espetacularmente muito bom Com todos os códigos de BlocksFruits aí pra vocês Que vocês vão ganhar, vocês estão vendo aqui que eu estou desperdiçando aqui um pouquinho Duas vezes mais XP, isso não quer dizer nada Porque aqui ó, esses códigos de duas vezes mais XP tem vários gente, tem muito, muito mesmo Então eu coloquei um aqui só pra testar e já estou gastando Estou level 2450, como vocês soubem, a atualização aconteceu aí Que está rolando um evento de Halloween Uma atualização que está rolando um evento com muitas coisas, muitas frutas, muitos itens E muitas coisas incríveis E hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos gente Todos os códigos de reset, então eu vou explicando pra vocês Todos os códigos que estão funcionando assim ó Todos os códigos funcionam perfeitamente São muitos códigos mesmo Então sem mais enrolações, sem mais delongas Eu vou fazer o seguinte gente Eu vou crescer a tela pra vocês a partir de agora Porque vocês sabem Aqui ó, quando vocês sabem aqui, agora mudou né Então não precisa tipo crescer a tela É só colocar no máximo o vídeo Então eu coloquei na qualidade máxima pra vocês estar colocando Então ó, ENTER, SHIFT, CORDER Olha que inglês sensacional Agora tem como você ir, porque antigamente era bem pequenininho Ficar bem aqui Agora tem aqui mudar um pouco né Então vamos estar trazendo todos os códigos a partir de agora pra vocês Vou explicar cada código pra que serve e pra que não serve Beleza? Então sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos começar pelo primeiro código O primeiro código é SECRETE UNDERLINE A-D-M-N SECRETE UNDERLINE A-D-M-N Esse código vai te dar 20 minutos e duas vezes mais de XP SECRETE UNDERLINE A-D-M-N Vamos mais um Mais um código pra vocês Os códigos já indicam tudo gente Ó, KIT UNDERLINE RESET KIT UNDERLINE RESET Claro, vai resetar seu status Então, KIT UNDERLINE RESET Vai resetar seu status Que aí você tem que Aí você tem que Simplesmente resetar seu status KIT UNDERLINE RESET Colocou, aí resetou Se você clicar em Redmin Não colocou Redmin Então vamos lá, mais um código pra vocês Vamos mais um código pra vocês Coloca o código aí, ó DRAGON ABUSE DRAGON ABUSE Coloca aí DRAGON ABUSE Você vai ganhar duas vezes mais de XP, né 20 minutos também 20 minutinhos também Vamos colocar mais um código Coloca aí Sub2 CAPITÃO MUI Sub2 CAPITÃO CAPITAI MUI, né Sub2 CAPITÃO MUI Vamos lá, mais um código É muito código gente É muito bom explicar pra vocês São muito código Duas vezes mais de XP De 20 minutos Então os códigos que eu vou passando agora É 20 minutos Duas vezes mais de XP, beleza? Mais um código pra vocês Coloca aí o código DEVESCOC 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 Vamos mais um código pra vocês Se vocês quiserem mais vídeo incrível aí De Blocks Root Hashtag Blocks Pra mim tá trazendo mais vídeos tops pra vocês Beleza? Mais um código aí pra vocês Vamos lá Coloca aí o código KITGAMING KITGAMING Mais um código aí pra vocês De 20 minutos De duas vezes mais de XP Vamos lá Mais um código Tem que ser rápido, rápido, rápido Pra o vídeo não ficar muito longo É muito vídeo, muito código Quer dizer, galerinha Mais um código pra vocês Coloca aí Subidores FURR 999 Subidores FURR 999 Vamos lá Mais um Mais um código pra vocês aí Coloca o código ENIL UNDERLINE IS UNDERLINE PRO ENIL UNDERLINE IS UNDERLINE PRO Mais um código pra vocês Tô com 21,849.716 Então 21,849.000 De dinheiro ENIL UNDERLINE IS UNDERLINE IS UNDERLINE PRO Ele tá falando em IS Vou aqui Corre aqui Porque eu tenho aqui Reinos das Rosas Deixa eu ver aqui Marcos do Monte Deixa eu ver aqui Gente Reino das Rosas Café Show Só com o bloco Fruits Pra aí que eu pego uma fruta Boa aqui com o dinheiro Vamos lá Tudo bem Ok Vamos lá E o ano Fruta aleatória Vamos lá Comprar uma fruta física Troca Fruta da magma É Peguei uma fruta da magma Gente A fruta da magma Vocês sabem que é muito boa Vamos clicar aqui Pera aí Vamos sair daqui Esquecer Sai daqui Agora daqui a duas horas Eu posso pegar de novo Vamos aqui Armazenar É Você pode Só pode armazenar Uma fruta por vez O que é que eu faço Com essa fruta magma Gente Deixa eu ver Vamos colocar mais código Gente Porque se Depois Depois a gente vê O que é que a gente faz Então coloca Underline Eas Pro Opa Peraí Amazenar Vamos colocar aqui In new Underline Eas Pro Vamos lá Mais um Mais um código Pra vocês Coloca aí Magic Bus Magic Bus Mais um código Pra vocês Magic Bus Colocou aí O código Magic Bus Deixa eu ver Só rapidão Aqui no Aqui no No itens Deixa eu ver Qual é a fruta Aqui Porque É Eu já tenho a fruta Da magma Então não preciso O Arden Blocks Fruit Então Vamos Olha a galerinha Só soltando fruta Vamos clicar aqui De novo Mais um código Pra vocês Já colocaram Magic Bus Mais um código Mais um código Pra vocês Coloca aí GSWK GCWK Beleza Vamos lá Mais um código Mais um código Pra vocês StarCodeHell StarCodeHell Mais um código Top Pra vocês Mais um código Mais um código Pra vocês Coloca o código O código Blux Blux Mais um código Pra vocês Vamos lá Mais um código Mais um código Pra vocês Coloca o código Sub2 Game Robot Underline XP1 Dá 30 minutos, duas vezes mais XP Sub2 Game Robot Underline XP1 Mais um código pra vocês Mais um código, é bom gente É interessante sobre esses códigos Porque assim, quanto mais XP você tem Mais você vai conseguir, eu tô levo de 2450 Pra 2550, falta muito pouco Mas precisa pegar as melhores frutas Da atualização, do evento E aí vai sucessivamente E os itens, os itens também É muito bom Aí está pegando, né Porque aqui, tá vendo essa fruta aqui Essa fruta eu vou ter que, tá doando essa fruta magma Porque eu já tenho, então Sub2 Game Robot Master123, coloca mais um código aí Pra vocês, vamos lá, coloca mais um código Mais um código pra vocês Coloca aí o código Sub2, um click zero Sub2, um click zero Vamos lá, mais um, já colocaram aí Mais XP, é XP infinito, né Mais um código Sub2, um click zero, gente Eu lembrei, é stat refugio Então, coloca aqui agora Mais um código Sub2, da igroc Sub2, da igroc Mais um código aí pra vocês São vários códigos É código infinito Umamente muito código mesmo Vamos lá, mais um Mais um código pra vocês Mais um código Mais um código pra vocês Mais um código pra vocês Coloca aí o código Tatai Game Tatai Game Mais um código pra vocês Mais um código aí pra vocês Vamos lá, mais um, mais um Coloca aí Extra White Mine Extra White Mine Mais código de duas vezes Uma XP 20 minutos Tem de 15 minutos Tem todo tipo aí De minutos aí Aqui vai evoluir Basicamente uma hora Duas horas aí Pra você farmar o level máximo E eu que tenho o fragmento 1,516 Vou ter que estar formando muito Vou ter que chamar meu amigo Juan, né Que ele ajuda demais aí Ele está um pouco Meio sumido Mas com hoje Aniversário dele Ele pode me ajudar E estar formando Beleza Então, vamos lá Mais um código Mais um código aí pra vocês Estral Sub220 Oficial Sub2 Oficial Sub2 Sub20 Sub2 Oficial Nobie Nossa Chega buguei agora É porque é muito código, gente Sub2 Oficial Nobie Do jeito que está Na sua tela Do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Do seu computador Então, vamos mais um código Acho que já está acabando Pronto, galerinha Esse é o último código Que eu vou passar pra vocês agora Que é o T-A-H-E Greatace T-A-H-E Greatace Então, esses são Os últimos códigos Eu queria Lembrar pra vocês Agora Que vocês podem ganhar Qualquer fruta aqui do jogo Do Bloxfruits Fazendo isso Usando o código do Quai Que está fixado nos comentários aí Você vai ganhar Qualquer fruta aqui do jogo Pode escolher qualquer fruta E eu vou estar pegando E estar doando pra vocês Qualquer fruta A magma Tipo A fruta A boa muda A Buda Então Outras frutas Outras frutas aí Então, comentar aí nos comentários Eu vou ter que comprar aqui na loja Simplesmente Aqui, ó Meus itens Tá vendo, ó Tem a Buda A fruta Tem a Bloxfruits A magma Tem a fruta A fruta Tem a fruta A fruta A fruta A fruta Tá vendo aqui, ó Essa fruta aqui Armazena Errar Ah, gente Socorro Socorro Em combate Negócio de combate Mas é nada Mas aí, gente Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ativa o sininho E valeu E valeu